Snowbeanie, a gata refinada. Mais uma sacola com plásticos separados, organizados e prontos para coleta. Achei alguns guarda-chuvas quebrados e prontos para serem reciclados. Meu boné! Você vai reciclar isso também? Claro, Pilu. E você deve fazer mesmo. É importante reciclar coisas velhas e quebradas para que a gente possa reutilizá-las de forma útil. De que adianta um guarda-chuva esburacado? Ele pode ser útil quando não estiver chovendo. Obrigado, Milady. Bom, se já terminaram, que tal levarmos tudo até as latas de lixo? Pode jogar! Eca! Que cheiro horrível, Lambo! O que tem aí? Ai de mim! Ai de mim! É o gás! O gato fedorento. Eu não quero ver ninguém! Vão embora! Me deixem sozinho com a minha dor! O que você tá fazendo aí dentro? Eu tô tão tristinho! Eu tô muito tristinho! Eu quero ficar sozinho! Tchau, Bambi Cat! Ai de mim! Ai da gente também! Como a gente pode fazer ele parar? O que aconteceu? Conta pra gente! Não, não, não! Conta, gás! Por favor! Somos seus amigos felinos! Você pode nos contar qualquer coisa! Tá, tudo bem. A verdade é que... É que... É Stabini! A nova gata da vizinhança! Eu gosto tanto dela! Ela é tão boazinha! É tão legal! É tão esperta! E acima de tudo... Ela é tão perfumada! Ela é tão diferente de mim! Ora, não diga isso, Gus! Oh não! Vai lá! Vem ela! Oh? O gás tem razão! Ela é totalmente diferente dele! Pare de pensar assim! Você não pode julgar um gato pela pelagem! Você tem que falar com ela e ser você mesmo! Isso mesmo! Pra falar com ela e sorria! Mas antes... Antes você tem que tomar um banho! Um banho? Onde ele se escondeu? Ali em cima! Ele deixou a casa do passarinho fedida! Vamos lá, gás! A gente pode te livrar desse cheiro! Lobo! Eu não quero! Eu gosto dele! Somos inseparáveis! Eu cuido disso! Preparem a banheira! Vamos lá! Um pouco de água e sabão nunca fez mal a ninguém! Fim da linha! Pula! Nunca! Jamais! Ai, eu vou fazer você pular! Gatinhos! Cadê vocês? Gatinhos! Gatinhos! Oh, ai estão vocês! Vocês estão brincando? Que gatinhos bonzinhos! Divirtam-se! Oh! Me esqueci! O almoço está quase pronto! Ele conseguiu de novo! Ele fugiu! Ele não pode ter ido longe! Se meus bigodes estiverem certos, ele vai para lá! Ele está no nosso clubinho! Obrigado, bigodes! Milady, você vai por ali! Pilu, por ali! Eu desisto! Eu estou muito cansada! Buffy Cat! Nunca desiste! É, mas às vezes precisa fazer uma pausinha para o almoço! Aqui! Gatinhos! Gatinhos, gatinhos, gatinhos! Está pronto! Um macarrão bem gostoso para vocês terem ainda mais energia para brincar! Que super macarrão faz a vovó fina! Um prato poderoso que é uma delícia! Servido quente com ragu! Pra te animar e deixar forte pra chuchu! Que super macarrão faz a vovó fina! Te deixa bem disposto, dá muita energia! Todo mundo gosta, é uma grande sensação! Alegra o seu dia! É o super macarrão! O poder do macarrão! O poder do macarrão! Olha! Olha ali! Uh! Uh! Ah! 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 Pronto, Gass! Tá na hora de ficar bonitão Olha, Gass, agora seu pelo está perfumado e brilhante Uau, esse sou eu mesmo? Limpinho e cheiroso, e finalmente pronto pra eslobine Olha, ela está voltando, é a sua chance, Gass Você tem que sorrir, Gass E um pouquinho de flores, Gass Agora o resto é com você, Gass Não seja tímido Oi, Snobini Oh, essas flores são pra mim? Vai dar certo? Eu acho que sim Eles ficam bem juntos Bom apetite, gatinha De vida com os outros, como faz os bons amigos Damas e gatelheiros, a chefe está pronta pra impressioná-los Talvez seja melhor deixar eles a sós É, daqui a pouco Eu gosto de ver eles tão felizes Tudo está bem quando acaba bem O Gass realmente parece diferente Um verdadeiro gatelheiro Um almoço no restaurante da Piperita é um encontro muito chique Uh, 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 uh Ah, mas o que está fazendo? Ah, eu encontrei a minha almôndega! Ah, não! Ei, ei, dá pra ter mais cuidado, por favor? Ah! 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 Você... você não está brava? Brava? Eu fui ensinada a sempre estar em perfeito estado. Mas se deixar levar é divertido de vez em quando. Assim como tomar um banho é divertido de vez em quando. Bala de canhão! Parece que é verdade. Não dá pra julgar um gato pela pelagem. Não dá pra julgar um gato pela pelagem.